Nos últimos anos, a população idosa cresceu consideravelmente devido ao aumento da expectativa de vida e da diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade. A tecnologia também tem sido uma grande aliada nessa mudança de cenário. A revolução da longevidade não passou, ela já chegou. Nós até no passado dizíamos que o Brasil era um país de jovens, hoje nós somos um país de velhos, com muitos velhos, porque a nossa população é imensa, e ao mesmo tempo isso representa que é um país que tem que resolver demandas de um conjunto dessa população. A população idosa é uma população heterogênea, os idosos não são iguais. Os de 60, os de 70, os de 80, chegando até no centenário, de vários estratos sociais, com várias culturas. Então, pensar numa solução única é muito difícil para resolver essas questões. Mas, sem dúvida, as tecnologias facilitaram muito essa questão, principalmente na parte, eu diria assim, na parte de saúde, muito importante, mas também na parte da integração, nas comunicações. Com o aumento considerável dessa faixa etária, a preparação para o envelhecimento com qualidade de vida já é uma realidade. Além de cultivar hábitos saudáveis, a socialização é um fator imprescindível para esse bem-estar. Se alimentar bem, fazer atividades físicas, manter as suas relações sociais, ter grupos de amigos, ter uma prática religiosa, se incluir nas demandas da sua comunidade, porque são uma série de elementos importantes para o envelhecimento saudável. Mas é importante que as pessoas, à medida que elas envelheçam, elas tenham dimensão de que elas, se elas não estiverem sozinhas, é mais confortável estar junto. São coisas simples que é possível fazer, no sentido de poder não perder o sentido da vida. Outro fator importante é o acompanhamento médico especializado, que na maioria das vezes não é feito precocemente. No momento que nós pudermos ter uma orientação médica para fazer esse processo de uma maneira saudável é muito importante. O geriatra, eu diria, é um dos profissionais mais importantes nessa área. E aí esse próprio geriatra orienta para os outros campos profissionais necessários, seja na fisioterapia, seja na terapia ocupacional. A questão da nutrição é muito importante, o educador físico, a questão da fono. Mesmo, muitas vezes, uma pessoa já fragilizada, acabada, com dificuldades, se ela tem uma boa orientação, ela vai ter mais conforto. Ela vai poder mastigar melhor, ela vai ter outros recursos que nem sempre, aqueles recursos que nos foram ensinados no passado, eles dão conta dessas novas demandas. Nós temos novas profissões hoje, Então, nesse sentido, ter esse acesso ao conhecimento é muito importante.